...desforça, Bocejur domina no corredor, passagem do Alex Sanches, vai pra dentro o Dario Bocejur, Sanches com o pé direito no cruzamento, vem o desvio, pegou o goleiro, soltou! E o gol não vale, o gol não vale, tá marcada a irregularidade pelo assistente Emerson Augusto de Carvalho, não vale o gol de Fuenza Lida. E o Sandro foi lá do assistente. Aí, Lédio, vamos ver. O toque do Arangues e o Fuenza Lida aqui, ó. Impedido. Impedido o Fuenza Lida, no momento do toque de cabeça ele já tava à frente. Os dois que estão em campo. Esse lindo giro, bola na frente pro Higuaín, tá de frente pro Higuaín, ele arrisca de pé direito, bate mal na bola. Se eu não tô enganado, é a primeira tentativa da Argentina, né? Com 12 minutos, finalização de Higuaín. Primeira conclusão, Chile marca muito bem, né? Duas linhas de quatro, time fechado. Tenta sair pro jogo. Não deixa a Argentina respirar, a marcação dobra o tempo inteiro. E a vacilada agora do Mascherano. Recuperação do Messi. Briga. Rouba e faz um lançamento primoroso pro Di Maria. Bravo saiu e defendeu! Aí o Bilha. De novo com o Mascherano. Pelo alto ele força o passe. E é pênalti! Pênalti marcado por Sandro Merahite de Fuenza Líder em Di Maria. Aí a repetição da jogada, ó. Médio. Ele faz uma carga. Ele faz uma carga em cima do Di Maria. A carga é claro. Se é suficiente pra derrubar o Di Maria, é uma outra discussão. Me parece que sim. Em velocidade de Di Maria, ele faz a carga e o Di Maria vai ao sol. Marcou em 2015 na final e perdeu em 2016. Vamos ver agora. Messi! Gol! De Messi! Pra Argentina! Enlouquece o torcedor no Monumental de Nunes com o gol de Messi. Bola pro lado, o Bravo pro outro. 58º gol em 117 partidas pela seleção argentina. Reverenciado pelo torcedor no Monumental de Nunes. Messi! O maior artilheiro da história da Argentina. Bate pra colocar o time à frente. Bate pra tirar um peso nas costas da seleção. Gol que dá muito ânimo, dá fôlego pra Argentina que escapa lá com Messi. Messi pra Agüero. Bumba pro gol na rede e pelo lado de fora. E certamente, Léo, a Argentina vai se valer de essa empolgação, né? Dessa vantagem pra exatamente partir pra cima, né? Pra tentar logo aumentar essa vantagem. Depois desse período, então, vai voltando a vencer num jogo oficial, graças a esse cara aí, ó. Graças ao ET, Lionel Messi, além de chapelar o chileno. Pablo Hernandes tá indo à loucura com ele. Tomou essa entrada. Rapaz. Ele provocou, né? Sandro Meirahit autorizou o Messi no levantamento. Bem, o desvio. O Bossejur errou. Pra fora! Inacreditável o gol que errou o Otamendi. Praticamente embaixo das traves depois do erro do Bossejur. Tudo bem que não era uma bola fácil, né? Mas era a resvala do Bossejur e ele não tem tempo de se recuperar. E o Otamendi, hein? Era ele, o bravo e o gol. E a dificuldade que tem do Chile lá pra se organizar ofensivamente. O Castilho, por exemplo, dominou. E armou esse contra-ataque pra Argentina que dispara pelo lado esquerdo com o Rojo. Já entrou na área. Rolou. Messi de primeira pra fora. Não tava equilibrado o suficiente pra pegar de jeito e pra tentar o gol. Mas arriscou, né? Era o que tava precisando. Um lance pra dar uma animada, né? Essa daí foi uma rara saída rápida da Argentina, né? Pegando a defesa do Chile aberto. Pouca jogada de velocidade no jogo, né?